Fala players! Trazendo hoje aí, City Island 5. Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar. Vamos colocar aqui uma casa aqui pra iniciar essa vila aí nessa cidade. Temos que construir aqui estrada. Tá iniciado o negócio, agora vamos fazer aqui uma padaria, a padaria vai ser aqui, do lado da primeira casa, dá pra dar upgrade na casa, vamos ver aqui. Passed Ops, que que é isso aqui? Deve ser um negócio de correio né mano. Colocar aqui isso. Minha idade, 80. Ok, vamos ver aqui agora o que que eu posso tá fazendo, deve ter um lugar aqui pra me guiar. Missões diárias, achievements. Onde que eu vejo as missões mano, sem ser as diárias. Deve ter algum lugar aqui. Não é pelo jeito não. Pô, eu não tô sabendo achar né. Ou será que é construção livre isso aqui? Não é possível. Bom, vamos fazendo esses achievements aqui então. Construa cinco construções na grama. Ó, aqui dá pra construir mais uma casa. Vamos fazer mais. Se der. É, casa não vai dar agora. Vamos fazer um banco então. Para a galera guardar o money. Olha o que que eu tiro aqui pra expandir né. Ó, um baú. Concluímos aqui o primeiro. Tem que atrair 25 cidadões. Café, vamos fazer um café. Ih, não dá. Jetski rental. Gosto pra alugar Jetski aqui. Mas tem que fazer o caminho pra lá né. Level up. Subimos de nível. Vamos ver. Tem que construir mais estrada aqui. Deixa eu construir errado velho. Vou continuar construindo reto aqui a estrada. Até eu ajeitar tudo ali. Dá pra fazer mais uma casa. Vamos fazer aqui agora. Tá, agora ficou certo ali. Vamos fazer o seguinte. Estoura aqui. Eu não vou estourar não. Vou continuar construindo reto aqui. Mas eu vou construir uma estrada aqui ó. Por enquanto. Já tá ficando bom ó. Está ficando bom ó. Só queria missões pra me guiar velho. Só isso. Tá. Tem que gerar emprego. Deixa eu ver o que tem aqui. Shopping mall. Isso deve gerar né. 75 emprego. Fazer ali no fim isso aí. Aí eu construí aqui essa estrada. Aqui. Inaugurou ali. Esse aqui é um dos melhores joguinhos de cidade que tem pra celular. Sem dúvida. Isso é bem livre nele. Esse cara tá indo. Por que que tem uma exclamação? Tem pessoas sem trabalho na cidade. Então tem que fazer mais alguma coisa aí né. Se bem que o shopping acho que ele vai resolver esse problema aí quando ficar pronto. Você pode dar upgrade na casa pra adicionar mais pessoas. Ok. Postchops. Bakery. Dá upgrade nisso. Vamos ver aqui. Casa de neve. Nem tem neve aqui mano. Não deve dar pra fazer isso. Vamos ver aqui. Sports Store. Fazer isso aqui. Shopping tá concluído. Olha aí. Tem duas pessoas trabalhando. Três. Um. Um. Essa é a gameplay de hoje, valeu, falou e até mais